Música Olá amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Já estamos aqui na roça Toninho tá ali já pegando água Pra poder levar pros galinheiros, pros chiqueiros Não é isso Toninho? Boa tarde Oi meu povo, boa tarde meu povo Estamos aqui Oi Gilberto Tudo jóia? Tá bem bom O Gilberto vai estar todo fechado aí Hoje ele tava meio bravo Pra vir pra roça, disse que não tava querendo vir Diz que roça não tem futuro, não sei o que E aquele rolo todo Mas eu trouxe ele, né Gilberto? Roça é bom Gilberto? E hoje de manhã você já até veio aqui Roça né Toninho? É, já vim agora, vim aí Vim trazer as madeiras, as estacas do galinheiro Tá tudo encostado lá Daqui a pouquinho a gente mostra quando chegar lá, né? Vamos pra lá com as plantas, nós mostramos lá, né? Eu já vim aí, já deixei as coisas aí tudo Cheguei lá, eu não sei, nós estamos de volta de novo Isso mesmo E a construção do galinheiro começa hoje ou amanhã? Nós hoje não vai dar, né? Porque hoje nós ficamos com as plantas De repente a manhã começa a cavar uns buracos, né? Isso Já comprei até uma ferramenta ali? Não, menino Prazer, amigo Comprei uma ferramenta naquela... Alavanca? E é bom demais pra saúde Vou fazer musculação Gilberto disse que tá doido pra pegar aquela alavanca Eu? Não é hora, né? Mas rapaz Por que não vai pegar, Gilberto? Pra que ir lá? Oxe, aquele lá que é bobo pra fazer isso aqui, musculação Natural sem pagar um real Não cabe um buraco Oxe Nós já falamos musculação de bujão? É, aquele bujãozinho aqui lá é fraco O negócio agora é na picareta Na alavanca? Na alavanca, na picareta, na enxada Agora o negócio anda, Gilberto E nós estamos aqui, pessoal Olá, Maria Oi, gente Boa tarde Como é que vocês estão aqui com nós? Tá tudo bem, não é isso, Maria? Tudo bem, graças a Deus Estamos aqui na roça, gente E o frio foi embora Hoje tá bem quente, né, Maria? Tá Hoje tá quente, gente Nós estava até conversando ali Como é que o frio passa tão rápido, né? E vem essa quentura assim Tão forte em pouco tempo É, o clima aqui é muito estável, né? É verdade Quem mora aqui em Brasília, Goiás, né? Principalmente aqui em Águas Lindas Que é próximo a Brasília, né? Isso Sabe o tanto que o clima aqui é estável, né, Cláudia? É verdade Vamos dizer, igual a gente vinha aí com os dias de frio Hoje já mudou completamente Tá um calor assim Calor bem forte, né? E nos próximos dias Dizem que é uma previsão de um bastante frio que vai chegar, né? É, estão falando aí Isso Nós estamos esperando ver Se vai vir esse frio, né? Então nós estamos aqui, gente O Albo já está dormindo, ó O bebezinho dormiu Todo dia é difícil ele chegar aqui e estar acordado E nós estamos aqui Vamos mostrando para vocês aí a nossa tarde, não é isso, Maria? Isso aí Vamos mostrar aqui os nossos passos hoje na roça Isso mesmo E olha quem já está aqui, gente O Theo Olha que lindeza Né, Theo? É O Theo já se alimentou Já está aí todo fofo, né? Hein? É, muito, muito bonito o Theo, gente Quem imaginaria, né, Theo? Que você deixaria assim a gente alisar você Do jeito que você era brabo Você nem encostava aqui na casinha Agora já está assim, ó Todo manso, hein, Theo? Hein? E olha as patinhas dele, gente, ó Engraçado, ó Ele é bem clarinho E nas patinhas Todo pintadinho Parece um oncinho E agora está arrumando a comida dos porquinhos, Toninho? Isso Arrumando a comida dos porcos aqui Das galinhas, né? Isso Aqui tem um cara de comida aqui Mistura com quirela e milho, né? E aí dá pra eles Eles gostam demais Agora está fechado Acho que fica muito bom, hein? Fica bom pra eles Porque aí fica só milho, né? Aí quando a vez vem a sobra de arroz, feijão Aí eu misturo com quirela e o milho Eles gostam Eles gostam Eles gostam Eles saem da rotina, né? Como a gente está comendo aí só um feijão e arroz E como uma pizza, né? Isso Uma picanha bem assada Aí fica assim pra eles Sabe? Bem gostoso E ali, pessoal, está a Maria e o Toninho, ó Estão vendo aqui os porquinhos As galinhas ali também Olha aí os leitãozinhos Aqui tem cheio de milho aí Para eles É Porque se fica Na hora você vai botar a comida Você vai tudo pra cima, né, Toninho? É um desespero É Olha a liga do Gilberto aí, ó É Cadê? Essa aqui É a maior, né? É a maior E aqui, pessoal, já está as galinhas Ó, as galinhas Os galinhas O galo, Job O Toninho jogou já uma quilera aí pra eles Ó, milho Já estão terminando de se alimentar Trouxemos também, pessoal, a melancia, ó Cortou um pedaço aqui pro Job Já estava no meu pé querendo Não era, Job? É a melancia A faca está aqui, ó Quem mais quer a melancia? É, Toninho está aí Lá com o Chiquet da Nina agora Levando a comida pra ela Está aí o Gilberto também Aqui eu já coloquei uma água, gente Pra fazer um cafezinho, ó Toninho, agora, pessoal Está ali, mas o Gilberto Estão cuidando das galinhas de pintinho, ó Trocando água Colocando ração E agora, pessoal Estamos sentados em um pouquinho, né, Toninho? Tipando melancia Conversando Muito bom É isso aí Agora chegou a hora da melancia, né? Terminamos aqui já nossas tarefinhas aqui Aí agora nós temos uma Melancinha gelada aqui Muito boa Criocinha Muito bom, né? Agora demais Deixa eu olhar Comi já E vou pegar mais outro pedacinho aqui Tá bem boa, assim, viu? Muito bom Toninho, e aproveitando Que a gente está parado aqui um pouquinho Vamos responder uma pergunta Aqui para os nossos amigos Que, igual ele está vendo Em vários vídeos, né? Está mandando as perguntas E a gente está respondendo, não é isso? Isso Vamos responder uma? Pode falar Escolhemos uma pergunta, gente Por onde anda a Maneli? O que aconteceu com a Maneli? Onde está a Maneli? O Manel? O Maneli? Isso A melhor pessoa para responder Onde está a Maneli É o Gilberto, né? É o Gilberto Vamos lá na casa dele Na mãe dele Cadê o Gilberto e o Maneli? O pessoal está perguntando para o Maneli Ele está em casa Ele lá Ficou em casa? Hum Ele está bem, Gilberto? Está bom É Manel Só que todo mundo Chamou Maneli, né? É Maneli É o seguinte O Manel Vocês estão perguntando Porque teve uma época aí Que ele estava Aproveitando para nós, né? Isso Estava trabalhando, né? Estava trabalhando Olha lá em Águas Lindas Na aprofetação do gás Só que o negócio Que é o Maneli O povo do Maneli É que ele é apaixonado Pela Kátia Tá? Ele tem uma paixão grande Pela Kátia Então a Kátia Que eu estou falando É a cachaça, tá, gente? Ele Ele embreja aí Uma semana Quer dizer, ele não para, né? Aí o que acontece? Aí ele vinha trabalhar um dia Dois não vinha Três não vinha, né? E aí ficou assim Que às vezes passava mal, né? Isso E aí teve umas vezes Que ele veio trabalhar Vamos dizer, bebim, né? Aí teve duas vezes Que ele passou mal No lugar que estava Aproveitando, né? O parceiro dele Que estava aproveitando mais Ele ligou para mim Para me pegar ele Que ele disse que estava Passando mal Aí eu fui atrás dele, né? Levei ele para a casa dele Tomou um banho de água gelada Na época Ficou melhor Aí eu divido essas coisas aí Eu fui E parei de deixar ele trabalhando direto Entendeu? Mas sempre o Manal Ele está trabalhando na diária, né? Isso Quando a gente precisa dele Na diária Para fazer qualquer serviço Aqui na chacra Ou lá em Águas Lindas mesmo É porque a gente está vendo Mostra, mas Aí a gente vai e chama ele Agora quando vamos fazer o galinheiro É capaz de eu chamar ele aqui De repente um dia Para ele ajudar nós também Para vir aqui e para cá, né? Isso Para vir aqui para a roça Para ajudar nós e o galinheiro Entendeu? Isso Não para esse celular do Gilberto O que é isso? O Gilberto é esse? O Gilberto é as fãs, né? O Gilberto é as fãs, né? As fãs do canal Ligando direto Porque aí é o telefone que toca Gente do céu O telefone que não para É esse do Gilberto É 24 horas, né, Maria? É, e é o toque que se ouve de longe De longe É o toque da Motorola Motorola é o telefone que toca mais alto Olha lá, motor É Vamos lá, motor Parou de tocar lá agora É, tem dentro da sinal aqui, né, Cláudia? É Tem uma jogada que eu nunca vi, né? Motorola, isso que é um sinal muito bom para De sinal, né? É, isso que é bom para puxar sinal, né? O Gilberto é Motorola e pega aqui, ó Isso Mas também aqui é por lá e pega, né? Tem um lugar específico aqui dentro que ele pega Em cima de algum morro, né? Aí pegou naquele morro do Galinha das Galinhas Você me ligou e fui para lá, para cima No mirante das Galinhas, né? O Mirante da Galinha lá pegou, né? Então o Gilberto é aí, famoso, né, Gilberto? É direto tocando o telefone, né? É, é o telefone que mais toca aqui É, é do Gilberto É danado, hein? Lá na rua também É Ele é conectado direto É verdade Pois é, gente Então eu acho que a gente é capaz de mandar ele vir aqui fazer umas diárias Mas não, de repente eu gosto de vocês aí Ontem mesmo ele passou lá, conversei com ele Passou lá embaixo, né? Foi Ele passou lá na porta lá Vai Um canto na rua, um canto no outro Rota no outro, vai no outro, né? Mas é uma leve Irmão do Gilberto aí E tá bem É O problema dele é a Kátia, né? Isso, não fosse Era bem melhor, né? Era bem melhor, era E Gilberto tá só ali mais Joabe, hein, Maria? Tá Os dois é uma amizade, gente É Joabe e Gilberto, ó E agora, pessoal Estamos indo lá para o Pumal Tá indo aí Gilberto Toninho Joabe Eu tô indo aqui Tá indo a Maria também Bora lá E agora, pessoal Estamos aqui na cozinha Dentro do mato, ó Nesse ar livre Muito bom Já arrumamos nossa mesa aqui, ó A toalha com tema de café Muito bonitinha essa toalha, não é? Olha isso Tem uns cafés, um moinho Muito bonito Já colocamos nossa garrafa ali Umas xícaras Presunto, mussarela Pão de sal Daqui a pouquinho o Toninho vem Para poder a gente lanchar Aqui tá a Maria também Muito bom, né, Maria? Bom demais Tá aqui nesse ar livre Não tem coisa melhor, hein? Sim, ó Tranquilidade É Bom demais Aqui já tá Joabe Comendo um pirulito Não é, Joabe? É muito bom, Joabe? É Pirulito Tô no estilo, hein, Joabe? É É É Muito chique esse menino É O papai O papai tá aguando as plantas Oi E os arames, pessoal O Toninho trouxe Já tá aí, ó Quando a gente começar Já tá aqui perto As estacas também Eu vou mostrar pra vocês Colocou aqui do outro lado Joabe já tá indo aí, ó Né, o Mizinho? É Comendo bombom Olha o sol, gente Sol lindo Muito bonito aqui nessa tarde Tá Toninho e Gilberto ali Minhas estacas tá tudo aqui, né, Toninho? Tá Olha aqui, gente Tem 150 estacas A gente começar aí Fazer o galinheiro Tem aqui e tem essas outras aqui, ó Essas aqui é aquelas de fazer Essa é mais grossa do que você É Fazer escoramento nas laterais, né, Toninho? É, tudo mais grossa Mas em compras mais grossas Pra fazer tipo cabeça, né? Na hora que você puxar Mais grossa um pouquinho, né? E essa alavanca aí? A alavanca que nós tava vendo aqui Como é que vai cavar os buracos Tô aumentando mais um pouquinho aqui Pra vir mais pra cá, Toninho? Pra vir mais pra cá Porque eu tinha medido mais lá Lá, depois daquelas plantas Que nós jogou Uns três metros Ou mais Uns quatro metros Você tinha botado depois das rosas Não foi? Só que eu vi que há muito pouco espaço Pra construir aqui O local delas de dormir, né? É, tem isso também Achei muito pouco Aí eu tô querendo trazer pra cá, ó E esse local aqui Fica ideal pra elas, né? Aqui fica mais baixo, ó É, bem plano, gente Fazer os locais dos pintos, né? Aqui as casinhas dos pintinhos, né? Os berçários E o lugar delas de dormir, né? Pra elas comerem Aí eu tô querendo puxar daqui agora Eu posso puxar aqui assim, ó Indo aqui, né? É, mais assim, né? Gente, olha um cocazinho bem ali, ó Eles já tão aqui, hein, Toninho? Olha ele lá Aí pra eu não puxar assim Não fazer assim, Claudio Tipo vindo lá e fazer um quadrado Fica aquela coisinha Fazendo assim, uma cerca Acho que vão puxar aqui Aqui fica tipo um triângulozinho Aqui, né? E assim Pra ficar esse espaço aqui pra Pra elas aqui E esse espaço aqui também Não pode ficar muito Em cima da entrada, né? Não Aqui nós já tem outros planos, né? Pra fazer É, aqui dá pra fazer Tipo um jardinzinho na entrada, né? Isso Deixa menos aqui dá o quê? Pra lá segura aqui Aqui ainda dá o quê? Pra viradação pegar um Dois Três Quatro Um Cinco Quais dez metros? Pra lá, gente Pra cá Quase dez metros de distância da estrada Pro galinheiro, né? Isso, pro galinheiro Dez metros pode ser pra Algumas árvores que você quiser aqui Algumas coisas que você quiser fazer na entrada Não atrapalha, né? Isso E aqui fica um espaço bom E já vai começar amanhã? Vai levar um bagazinho aí O negócio aqui que a gente quer começar todo dia, né? Todo dia Mas hoje já trouxe as estacas, né? Já é um caminho andado O negócio é Tem as estacas Tem as compras Mas na hora que vai cavar os buracos Aí a gente fica só Desânima Eu e Gilberto aqui, né Gilberto Vai lá, volta Fuma em cima Voltamos Vamos pra baixo Sobe de novo Desce E vamos enrolando E a coragem Tem que enxergar a coragem Na hora que chegar a coragem Pra nós cavar os buracos Aí nós começamos Mas tem que esperar ela chegar comigo Pra começar Já vai começar Já deu tudo certo Eu vou juntar essas estacas agora Mas Gilberto É uma aqui Porque o cara do vento Chegou e só jogou aqui Todo dia, né? Uhum São quinze anos de garantia, né? Isso É ano, hein, Tony? É Só que você não pode Você não pode jogar água, né? Isso Não pode cortar Pode furar Cortar também não aceita Eu disse que dando títulos Aí na hora que você quiser Tipo assim Você não quer fazer isso também Já faz isso aí Com oito anos Deu algum problema Dez anos Você não vai correr atrás Eu mesmo não vou, né? Você vai comprar outras Isso Mas eles falam Já anotem lá falando Que é quinze anos, né? Aí tem que vir uma pessoa Pra olhar o estático O que aconteceu O que você fez com a estaca Até fazer isso Bem complicado, né? Isso Mas É hoje em dia É só o calipto, né? Só que o calipto Que é madeira Pode usar mais, né? Pode ser vendido Começalizado Pode Tem essas aqui, né? Tem, ainda bem Será que ele já comprou mais grossa um pouquinho? E é de quantos metros de altura? Ele disse lá que é dois metros e vinte Dois e vinte, né? Dois e vinte, é E aqui pra não dar trabalho Do jeito que a gente ficar aqui na terra Nós já deixamos nessa altura aí Porque a tela também é um e oitenta, né? A tela é um e oitenta Então vai dar certinho Vai vir o que vai aprofundar pra baixo, né? E aí vai ficando deixeito aí Porque se for cortar isso no Motorcerra, né? É bem difícil, né? Motorcerra que é bom, né? Motorcerra é rapidinho Mas Se o motorcerra não machado ninguém coita, né? Não E haja tempo também Haja tempo também, né? Oi? E haja tempo também, né? E haja tempo Uma hora dessa você não comprar o motorcerra Que aí você só faz Rápido E aquelas ali Vocês vão organizar hoje também Ou vai deixar lá? Eu vou deixar daqui Deixei 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 Não sei Você tá arrumando, não? Isso mesmo Bora lá tomar café? Bora Bora tomar café, Job? Toma café, Gilberto Pra você dar coragem pra não Amanhã vir cavar os buracos Oi, menino A gente vai ter que montar coragem Oi, Gilberto Qual a sua expectativa aí pro galinheiro? Sei não Tem que ver com o Toninho Não tem que ver com o Toninho? Hã? Toninho tá animado aí, ó Né, Toninho? Oi Você tá animado Ah, esse eu Se fosse o problema do meu ombro Da coluna aqui Porque na hora que eu começo Algumas plantinhas aí De noite eu já sinto Já Mas se não fosse o problema Que eu tenho aqui Se fosse igual era Antes aí Isso aqui pra mim era meio Era fechinha, né? Igual você fala Cavava o buraco aqui de boa Cavava, tirava, cavava, tirava Isso aqui eu fiz muito lá na Paraíba Fiz muita cerca Mais um amigo meu Mais baixo, salvinho Era o auxiliar dele Ah, já é profissional nisso, né, Toninho? Tem muita cerca com esse arando Com estaca Só que estaca lá é boa Lá é estaca mesmo Mas nem fala nisso aí Lá tem muita madeira Lá eles fazem é de Aroeira Iangico Só madeira boa Quando a gente vai Ficando mais de idade Assim, vai vindo algumas coisas Da idade não, né? Do trabalho, né? Que você já fez na vida Já forçou muito, né? Mas aí tem o Gilberto Você que é bom? Não cê te ver de nada Não cê te ver nas costas O que é que cê tem? Aonde? Nas braços, nas costas? Nas costas, mas que eu não trabalho muito, né? Muito, muito, muito Vê se pônda, mãe Uma terra mole Que não fosse tipo essa daqui Tá vendo aqui, ó? Aham Pegava aquele tratorzinho Que nós vimos ontem Ele é R$2.600 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 Compensava Compensava Pra fazer muita coisa E já tem Meu velho Tem uma torzinha de gasolina Que é R$1.600 Pra cavar buraco Assim, uma terra boa Assim, ó É, você pega assim Ela assim Bota gasolina Só, né, Claudio? Isso Afunda, volta Afunda e volta O buracão tá pronto Agora que chega na pedra dessa aí Nessa casqueira aí Não aguenta, né? O homem mesmo O vendedor falou pra você Que não adianta comprar, né? Não O vendedor mesmo falou assim Não, nem compra Se for pra terra maciça De cultura Pode levar Agora se não for Nem leva Porque ele não aguenta não Então, pessoal O Toninho já tá aqui E estamos lanchando, né, Toninho? É isso aí, meu povo Estamos aqui agora Comendo uma mozzarela Um presunto, né? Com pão de sal Isso Cafézinho Deixa dar força Pra nós ter coragem Pra cavar os buracos, né? Amanhã, né? Por aí, ou depois, né? Isso Nós estamos pensando aqui O que é que faz, né? Não sei o que ele vai fazer Na nossa vida, meu gente Porque quando eu olho Pra uma rede dessa daí Que eu olho pra aquelas pedras Pra cavar buraco Dá coragem não, né, Toninho? É melhor deitar na rede, né? É melhor deitar na rede, cara É isso mesmo, Maria Deixa a vida me levar É igual o Gilberto tá ali, ó O Gilberto tá pensando Vamos, Maria, lanchar? Bora, Joab Bora lanchar Pessoal, e olha onde Os cocazinhos estão, ó Bem aqui, em frente A nossa cozinha Dentro do mato, olha Estão tudo acostumados aqui, ó Deixa que sair tudo correndo Mas são bonitinhos E anda tudinho junto, ó Os cinco, ó Ai, gracinha Estamos aqui agora, pessoal Aguando os pés de empê, ó Toninho tá ali na parte de cima Do pomar Terminando de aguar as plantas lá Com o Gilberto Eu tô com a mangueira aqui agora Molhando os pés de empê E olha só o homizinho que tá chegando aqui Não é a coisa mais linda, Joab? Vixe, já lanchou? Já Já? Você gosta de molhar as plantas, né, Joab? Uhum É Aí, gente, o pé de empê Como tá grande, ó Tá bem mais alto que você, viu, Joab? Uhum Olha a diferença Então, meus amigos Final de tarde Estamos aqui ainda, hein, Maria? Estamos aqui, gente Chegou a hora de ir embora, né, Cláudia? Os borrachos estão colocando nós pra correr, hein, Maria? Tá, gente Todo esse horário finalzinho da tarde Eles aparecem com força Mesmo a gente usando a proteção, assim, gente Que a gente coloca mais Eles beliscam a gente Não tem jeito Mas é assim mesmo O roça tem isso mesmo, né? Tem, gente Não tem como, né? É verdade Então, estamos indo ali pra casinha, gente Vamos lá organizar umas coisas Pra poder ir embora O Toninho e o Gilberto Foi tirar batata Pra gente levar E estamos encerrando mais um vídeo com vocês Só agradecer por cada um Que está aqui nos acompanhando, né, Maria? É isso mesmo, gente Que Deus abençoe vocês E até um próximo vídeo Até, gente Deus abençoe Tchau Tchau, Joab Tchau, Joab Tchau Tchau